O Senhor necessitou de braços para ajudar a ceifar a Mestre. Eu ouvi seus afeiros de amor, então respondi, Aqui estou, aqui estou, eu vim para dizer que eu quero te seguir, Eu quero viver com muito amor o que aprendi. O Senhor necessitou de braços para ajudar a ceifar a Mestre. O Senhor necessitou de braços para ajudar a ceifar a Mestre. Eu ouvi seus afeiros de amor, então respondi, Aqui estou, aqui estou. Eu vim para dizer que eu vou profetizar, eu quero ouvir a tua voz e propagar. O Senhor necessitou de braços para ajudar a ceifar a Mestre. Eu ouvi seus afeiros de amor, então respondi, Aqui estou, aqui estou. O Senhor necessitou de braços para ajudar a ceifar a Mestre. O Senhor necessitou de braços para ajudar a ceifar a Mestre. A Mestre. O Senhor necessitou de braços para ajudar a ceifar a Mestre. 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 Amém. Amém. Amém.